Fala aí meus queridos, aqui quem fala, é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, tô começando aqui um Fortnite diferentasso pra vocês, porque eu quero começar a trazer esse estilo pro Fortnite. É tipo assim, não vai ser assim sempre, mas eu quero tipo assim, trazer algumas trollagens, algumas coisas que eu vou fazer com os meus amigos. Porque é o seguinte, hoje, hoje, na verdade já faz uns dias que tem uma pessoa que tá ficando aqui em casa. Se vocês forem analisar, tem um setup aqui e tem os outros meus que tá aqui. Ah, se vocês quiserem também que eu faça um vídeo de Fortnite mostrando a minha handcam, que é tipo a câmera com a minha coisa aqui, eu posso fazer pra vocês. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Tem uma pessoa que tá passando um tempo aqui em casa e ela já faz uns dias que tá tipo assim, João, posso jogar no seu PC? João, posso jogar no seu PC? E eu também tô com um tineiro. Eu tô virado e eu não tô querendo deixar essa pessoa aqui dormir. Então eu falei, se você quiser jogar Fortnite, é agora ou nunca. Aí eu tô ferrado. Eu tô morrendo sonho, não dormindo na minha partida. Não, dormir não tem problema. Eu só quero que você me diga se você vai sentir diferença, tipo assim, jogando no meu PC e no teu. Ah, eu já fiquei feliz jogando Minecraft, matando móvel, eu quero ver aqui. Então, porque quando ele foi abrir o Fortnite, eu não deixei. E eu perguntei, falei, Turpo, você joga Fortnite? Ele falou que jogava. Só aí que eu quero, só que você não pode mexer nas minhas config, porque depois pra eu configurar de novo... Ferrou. Não. Vai lá, boa sorte. Eu sei botar a construção. Ah, não. Eu sei só pelos botões do lado aqui. O quê? Eu só sei botar a construção pelos botões do lado. Mas o meu é aí também. Ah, é? É. Ah, boa, Joãozinho. Agora eu gostei. Tem que matar pelo menos um. Pode deixar. Eu acho que eu vou matar um... Cara, sabe quanto tempo que eu não jogo Fortnite? Quanto tempo? Eu acho que eu não jogo Fortnite há uns seis meses. Mas por que você parou? Ah, não tinha ninguém pra jogar. E eu falei, não quero mais então. Mas seis meses atrás você não estava em Portugal? Não, eu estava em Portugal um ano atrás. Ah, então tá bom, né? Caramba, que bonito. Tá com a Marvel, parece um relato. Mano, sabe o que é o pior? Deixa eu explicar uma coisa. O Fortnite atualizou e ele abriu uma função chamada RTX. Eu tenho a placa RTX. Eu tenho aqui, ó. Essa daqui é a minha placa de vídeo, tá, rapaziada? Essa é caixa, na verdade, né? Mas é uma RTX 2070. Só que por algum motivo eu não consigo rodar o RTX. Quando eu coloco, o jogo fecha. Então, tipo assim, eu não consegui rodar o RTX ainda, você acredita? E deve ficar mó bonito. Deve ficar, tipo, se se ver no espelho... Fica, fica. Então, tipo assim, não tá rolando, mano. Mas será que não é driver? Alguma coisa assim? Eu já atualizei tudo. Mano, toda vez que sai driver da placa de vídeo atualiza. Atualizei o Windows. Atualizei o DirectX, porque o RTX tá usando o DirectX 12. Só que o jogo tá corrompido. Então, tipo assim, eu fui usicado e é isso daí. Que estranho. Ó lá, abriu. Abriu. É porque assim, rapaziada, eu vou explicar pra vocês. Qual que é a diferença, por que que eu tô falando pro Turbo jogar? As configurações do meu computador, que é essa belezinha aqui, é um i9-8700K. Acho que é isso? Não sei. Mano, deu branco. Uma RTX 32 de RAM e o resto não interessa. E o monitor que eu tenho é de 240 Hz, então... Esse aqui é o diferencial. Eu acho que eu fico feliz só de mexer o mouse, que isso aqui é muito diferente. Eu nunca tinha mexido no monitor assim, nunca fui mexer no mouse, já fiquei feliz. Vai lá, mete ficha. Pode? Esse aqui, é esquadrão isso? Não, vai no que tu quer jogar. Vamos no solo. Posso botar aqui? Pode. Como você sentiu a vontade. Ah, inclusive, rapaziada, pichal, fortalecendo a firma aí e vambora. Ó, e aí, qual que é a diferença? Nossa, é muito diferente. Tá no máximo aqui? Os gráficos, não. Você quer colocar no máximo? Não, 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 não. É que eu gosto de jogar no mais baixinho. É que tá renderizando também um pouco o vídeo, se você quiser parar lá e fica à vontade. Ah, mas tá por um caramba, os queen jet voando, que isso? Eu nunca tinha jogado nesse modo. Calma, eu nem lembro como que joga aqui direito. Que golpe é esse? Nossa, foi quanto tempo que você não joga? Muito tempo. Quê? Ah? Tá. Ó, turbo, você tem que matar um. Tem que matar um? Então deixa eu, vou dropar aqui, que é a única cidade que eu conhecia do Fortnite antigo. Então, vou pra lá, vamos ver se dá bom. Se der ruim, vocês já sabem que eu sou ruim, mas se der bom, eu sou muito bom, tá? Sou o melhor pro player do mundo e pode me contratar aí pra um time, mas... Ah, mas aí, ó, tu vai morrer, tu vai morrer. Fica falando, não. Não vou, não vou morrer, não. Eu sou bom, ó. Ai, cadê a arma? Não tem arma. Eu não lembro como jogar nisso e o que que tem? Ah, na verdade, tem baúzinho. Tinha esquecido que tinha baúzinho. Ah, essa pistola aí é melhor. Deixa eu jogar essa fora. Ah, não tem nenhuma pistola, vamos ter que usar essa daqui mesmo. Vamos lá, turbina. Vamos embora. Você confia em mim? Mais ou menos. Azul é melhor que... Nossa, assim... É. Que verde, né? Nossa, eu já tô vendo o nível do turbo, rapaziada. Não, é que eu não jogo isso aqui faz muito tempo. Você vai ver, o pai é bom na mira. Tem mal pra cá. Eu esqueço que tem que apertar shift, porque eu tô acostumado a jogar o Valor, que aí... Não, não, não lembro. Ó, agora tem uma arminha menos pior. Deixa eu jogar a média aí esse negócio fora. Gosto de granada, tem granada que eu atacar nos outros. Ah, é verdade, tem que pegar material aqui. Eu tinha esquecido. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó o cara. Ó lá, lá vai turpinho. Já viu o cara, tem um... O que muda? O que? Tem um construindo lá, já puxou a mira. Eu não sei se o cara já viu ele. Bom, tem um pra direita, um na frente dele e um na esquerda. Será que o turbinho levará sua primeira kill? Será que o turbinho irá morrer? Ele tá nervoso, ele tá apreensível. O cara sumiu? Não, o cara sumiu. Achei. Eu tô achando, estou apostando. Ai, é pra mim, é pra mim, é pra mim. Gente, não sei, mas como que... Não funciona o scroll? Não, eu tiro, eu não gosto. Ah, tá, que eu tava tentando... O meu scroll só funciona pra baixo. Por isso que eu não tava conseguindo, eu tava me bugando. Eu tava ficando estressado com o scroll, achando que tinha quebrado. Ó, você vai morrer, vai ver um cara nas suas costas, vai te matar. Que isso ali? Aí é um templo, sei lá, um negócio meio louco. Ó, o cara tá lá. Lá vai turbina. Tirou 16. Nossa, que isso. Falei que o pai é bom de mira e essa rival é um hero de mira. De longe é bom de essa arma. Não, mas aí virou pro player, turmo. Virou? Quer uma pistolinha agora? Não, aí você também já tá se achando demais. Era uma pistolinha. Ó o cara ali, ó, o cara ali, ó. Ó, tem uma... Ó, ó. Falei na pistolinha, não acreditou em mim. Tem mais um ali. Ah, é verdade. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Eu acho que a pistola dá mais dano aí. Verdade. Tô acertar. E aquele cara que tava na sua direita? Ó, acertou a HS. Que isso? Vai tirando. Não vou nem falar que é os bots ali, não. Ah, tem bot? Agora tem. Olha lá o outro, olha lá o outro. Joga mais pra direita que tu mata o cara. E rapaziada, o problema é que às vezes tá dando uma lagadinha porque tá renderizando o vídeo, tá? Então... Nossa, mas aí... Você tá pistando de mira pra cabeça e vai pro pé? Que isso? O Turbinho já levou três. Mano, ó. Você acha que isso daí é player normal, Tur? Ou você acha que é bot? Não, não sei. Ó. Ah, que... Quatro kill. Rapaziada, quatro kill do bicho. Cadê? Foca, câmera. Cadê? Não vai focar, não. Mas tem quatro kill do bichão aqui, já. Ela não quer focar, ela não quer mostrar a minha bondade. Não, aqui, ó. Vai focar assim, ó. Aí ele tira. Quer ver? Tem uns caras ali, ó. Quatro kill, ó, rapaziada. Quatro kill. Cinco, agora. Cinco. Vai tirando. Nossa, Turbinho. Assim, você... Pelo amor de Deus, né? Mano. Cara, eu só não sei construir. Tira a atenção sem jogar. Vambora. Ah, é verdade. Peraí, tem que curar. Esqueci de curar. Eu não lembrava que tinha. Será que o Turbinho vai morrer agora? O Turbinho tá tentando descurar. Eu teria tomado o shield, mas agora já começou a rodar o kit. Ah, Fih, isso aqui é tudo calculado. Tudo certo. Pera... Opa! Oh! Eu não gosto de 12, não. Eu não consigo mirar com a 12. É, vai com essa daqui mesmo de perto. Oh, tem uma maçã aqui. O que é isso aqui? Mas... Mas e aí? Sentiu diferença, mano? Nossa, não. Tem muita diferença. É muito fluido. É muito melhor pra jogar, não é? Nossa, demais. Pô, eu faço duas kills no meu PC, eu fico feliz e já me sinto o daorão. Então, aqui, eu tô com seis e quero mais. Ó, os drones ali. Esses drones tem que atirar, né? Esses drones dá poder. Tem o poder do Tony Stark aí, hein? Aham. Tem o do Groot. Calma, capitolinha, capitolinha. Vamos ver se dropou um poder. Não. Atira nos outros, ó. E não dropou poder, não. Tem outro aqui. Eu vi que tem pra lá. Ali, ó. Ó, toma cuidado com os bots ali, hein? Nossa, você tá tranquilo. É os bots, hein? Eles vão... Ai, 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 ai. Que isso aqui? Como assim? Por que que eles me atacam? É os bots, foi o que eu te falei. Coé, 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 coé. E o que que acontece? Por que que eles não morrem? Porque tu tem que acertar, tirar a vida deles inteira, né? Ah, eles têm mais de... Eles têm quantas vidas? Cem de vida. Nossa senhora, turma. Nossa, mas esses bots... Ah, tá. Que isso, hein? Ah, esse aqui é da hora. Eu gosto desse negócio aqui, esse treco. Deixa eu coisar aqui o shield. Shield é bom, então. Não, calma aí. Deixa eu te tirar a pistola. Esse negócio aqui é da hora pra atacar nos outros e pra crescer uma coisa. Eu sei o jogo, tá? Eu lembro de jogar. É, tô vendo que tu manja mesmo, hein? Pera aí. Hackear? É, tem como você fazer com que o... O... O bot, ele meio que te ajude. Ah, maravilha. Então, vem cá. O que é esse carregar aqui? Isso daí, carregar, é pegar e... Ah, vem comigo, vai embora. O que é isso? Eu toquei o cara. Pera aí, será que tem como dirigir? Não, não. Aí também não, né? Mas tem como pegar esse balzão aí que tem aí no meio, ó. Ó, bal da hora esse negócio, esse aqui. Calma, já sei. Pera. Aí pega isso aqui. Aí cadê os outros? Que isso? Que isso, que isso, que isso? É do meu ou não? Não é do meu não. Não é dos meus não. Tá. Vamos... Que isso? É a arma do Stark. É da hora? Eu acho ruim, mas se tu quiser levar... Ah, então não. Se é ruim, não quero. Na verdade, tem que ir pra sempre. Tem a chefizinha lá em cima, onde que eu tô. Tem que ir... Ó, vamos ficar nas indústrias Stark. Será que na Atlanta é mais rápido? É um pouquinho mais rápido. É, tô no tipo golfinho. Não tem mais veículo no Fortnite? Você pode pegar qualquer carro. Ah, tem carro? Tem carro, caminhão. Que da hora. Ah, ele tá vindo atrás de meio de um amiguinho. Sim, é isso que ele faz. Ah, mas eu achei que ele ficava só por lá. Ah, que legal, então. Quero um carro. Será que tem pra lá um carro? Ó o cara no helicóptero. Olha ele no helicóptero. Ah, esse aqui é um cara? É, tem gente no helicóptero. Eu tirei ele pra ele ficar esperto. Pra não saber que não pode mexer comigo. Eu quero ver se tu é homem de ir lá e pegar ele. Ah, eu sou... Aquilo ali é o quê? O quê? Aquilo ali é um negócio do... Do negócio do Stark. Opa! Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Tem um... Ele tá de sniper. Não tem sniper. Eu tô de desvantagem. Olha lá, lá em cima, olha lá. Ih, morreu, morreu. Não, não, morri não, morri não. Não, morri não, morri não, morri não. Não, morri não, morri não. Morri. Morri. Mas eu não sei construir. Esse que é o meu problema. Eu não sei construir. Aí eu tomo uma por trás. Sem querer. Mas e aí? O que que achou de jogar? Nossa, é muito melhor. É muito melhor. Você consegue ter mais fluidez. Não tava bizarro. Eu tava dando tiro nos caras. Eu não tava, tipo, mirando certo. Eu tava mirando na frente. Porque no meu PC, como ele é só 60 Hz, eu fico tentando dar um predict. Nesse daqui não precisa. Nesse daqui é tempo real. Aí eu fico mirando na frente dos caras. Mano, é surreal jogar, né? É muito diferente, muito diferente. Eu nunca joguei assim no meu PC. É, tipo, bizarro. Bom, rapaziada. Eu vou continuar deixando o Turbo jogar ali. Agora, Turbo, tchau pra você que eu vou dormir. Você não gosta. Boa noite, rapaziada. Mano, se você gostou desse estilo de vídeo diferente, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.